6h44, agora sim vamos a matéria onde vamos ver e ouvir Marcos Nascimento, ele na qualidade de chefe de serviço da Delegacia de Teutônio Vilela, fala sobre os presos acusados da morte do pecuarista de Jaume Vieira de Araújo. Quanto às prisões, a primeira foi com o Davi, que foi preso na data do dia 30, na quarta-feira, pela manhã, ele estava em sua residência e ao ser conduzido à delegacia, o mesmo já foi informando e assumindo sua participação toda no crime, que inclusive nos informou o local exato onde estava o corpo, onde foi desovado. E após todos os procedimentos legais feitos pela delegacia, após a perícia do IC, do IML, teido lá e tudo, foi efetuada a outra prisão de mais um participante, só que dessa vez foi na cidade de Sorriso, no Mato Grosso do Sul, certo? Ele estava um litorado por ordem judicial e assim feito todos os procedimentos do corpo, foi acionada a Polícia Rodoviária Federal daquele estado e efetuaram a prisão do outro participante conhecido por homem, certo? E tem mais uma terceira pessoa que está envolvida, que está também declarada a prisão dela, só que ela está foragida, mas em breve será presa também.